De acordo com relatos de vendedores de farmácias, depois dos preservativos, os testes de gravidez são o segundo item mais vendidos nas farmácias quando se trata de produtos para a questão dos contraceptivos. Nas farmácias, eles estão em mais de uma marca e a clientela também varia muito. Entre as mulheres adultas, a idade varia de 20 aos 30 anos. Entre as adolescentes, a idade que mais procuram o produto fica entre os 14 e 16 anos. Geralmente, ele sai como se fosse um produto espontâneo. Chega, procurou, a gente vende normalmente, não há uma especificação de algum detalhe, de uma determinada força para vender não. Apesar de ser um produto tão procurado pelas mulheres, de acordo com Agda Dourado, enfermeira experiente, o teste de gravidez de farmácia não é um método seguro, pois ele pode ou não detectar a gestação. O teste pode ser realizado em casa ou mesmo em um laboratório. Na maioria das vezes, é oferecido nas próprias farmácias. Eu não acho o método mais seguro. Hoje, o método mais seguro se chama o beta-HCG, que é um exame feito, está entendendo, em laboratório, colhido o sangue da paciente, está entendendo, é um resultado muito eficaz. Depois dele, a ultrassonografia, que é um exame, está entendendo, feito lá no laboratório com o radiologista, está entendendo, e o exame por imagem. São esses dois métodos hoje mais seguros, tanto para a paciente como para o próprio médico dela que tenha feito o pedido do exame. Eu acho que é porque é uma coisa mais barata, você está entendendo? Ou seja, é mais fácil ela chegar na farmácia e encontrar. Geralmente, os laboratórios fazem esses exames com o pedido do médico. E ela chegando na farmácia, ela pode comprar sem que tenha esse pedido do obstetra, do ginecologista. Está entendendo? Tem uma facilidade maior para elas. Elas têm acesso à farmácia, qualquer hora que elas chegam, para comprar. Apesar de elas terem muito a saberem, que não é um método, está entendendo, muito eficaz, que funcione assim. Às vezes a pessoa faz, repete o exame e está grávida e continua dando negativo. Nem todos os testes são iguais. E pode ser que um tenha uma sensibilidade maior que o outro. Mas o resultado do teste também está relacionado ao organismo de cada mulher.